Fala galera, tudo certo? Eu sou a Vena do canal DNLFGANGER e no vídeo de hoje vamos jogar Monshine Inc um joguinho de gerenciamento onde pelo que você vai gerenciar e administrar a sua própria fábrica de cerveja então vamos lá, vamos ver como é que vai acontecer o jogo é... vai agradecer ao divididor que eu tenho decidido aqui do jogo então vamos lá vamos ver como é que tá bem, muito obrigada infelizmente o jogo tá em inglês pelo que eu vi que é um problema especificamente pra mim porque eu não entendo inglês mas é o fim pra onde né, onde a gente consegue se enrolar dessa história tá carregantinho vamos lá quando quiser claro aqui 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 Eu só sei que eles vão começar um novo negocio agora Vou gravar o SD para manter ao redor E...tá... Storage button Open map Storage Faltar 50 quilos Caraca! Passa de quilo Caraca! O que eu vou fazer? Está rindo mais fácil, não é? Ah, isso é mais fácil Joga essa terra em um conto aqui Entendi R spoon Faltar 50 quilos Faltar 50 quilos Faltar 50 quilos Eu não sei o que estou fazendo. Como é que eu consigo 100%? Ah, tá. Meu Deus! Tchau, tchau. Meu Deus! Bom, criar uma cerveja é difícil. Principalmente porque você não sabe o que está fazendo. Tem que esperar toda aquela alimentação, todos os trâmites. Não é tão simples em tirar uma fábrica de cervejas para virar a câmera de lado. Vai ser legal. Vai ser legal. Mantenha mó ciência? Perfeito. Como se eu estivesse em português. Ele sai melhor. Polícia alerta. Como se eu estivesse em português. Esperar um pouco. É isso, mano. Espera. Foi. A primeira cerveja. É isso. 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 Então, vamos ver. Ah, eu acho que eu vou provar. Ai não, eu acho que eu vou provar. Não tem nada Nossa, eu tô fazendo zero Meu deus Hum, achei É... O que é isso aqui que eu coloquei? O que é isso aqui? Boa! Então, eu tenho que tirar uma nova bebida. Então... O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso? 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 Tá, completo, o reset. A gente tá pronta. Tá, vamos tirar os bolinhos fora. Tá, vamos tirar os bolinhos, tá, vamos tirar os bolinhos, tá, vamos tirar os bolinhos. O que é isso? 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 Olha, tem desafios, eu tenho 26 dias. Para entregar 45 litros de álcool, com 45% de álcool. Tá, vamos colocar aqui os ingredientes aqui na storage e fazer aquela receita direito. Tá, eu quero criar tequila. Como eu vou criar tequila? Tchau. 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 E o isolamento específico 171 7-1, 7-1 mulher Ah, deixa assim, com muito açúcar Ah, está com muito açúcar, mais colorou a qualidade Muito açúcar Ok 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 Vamos criar Então Ok Vamos começar a trabalhar com esse Então Vamos mudar a lеч nu Oh Tchau. Tchau. Vamos criar. Pegar a luz. Vamos criar. Veja. Eu vou ter que entregar o último tecido por... Pura menos tequila. Mas... A entregar aquela hora não encontrou. Preciso completo. Na metade era preta. Aqui eu não posso mexer em nada. Se precisar da tecnologia eu posso pegar um negócio melhor. Como eu posso mexer. Pronto. Está feito. Agora eu posso entregar. Aquele de duas estrelas. Vamos entregar para ele. Ah. Isso mesmo. Essa era meu quest. Ele queria tequila. Agora eu tenho outros quests. Entendendo melhor. Agora eu estou entendendo melhor. Ah. Aqui é interessante. Gostei. Aqui. Já tem dias. 20 dias. 27 dias. Aí eu tenho que comprar o seu dia. Eu vou entregar. Minha grama. Só que eu não posso alertar a polícia. Não entendo o que eu faço. É um jogo bem complexo. Mas bem interessante. Mas. Tô finalizando o vídeo de hoje por aqui. Caso vocês queiram encontrar mais desse jogo. Não é preciso deixar o vídeo aqui com ele. Se deixem no comentário que eu vou trazer mais vídeos. Mas por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado de ver. Se inscreva no canal. E se inscreva no canal. Tchau. Tchau.